É um constrangimento horrível, tudo conjunto. Uma na lateral da outra, todas tiravam as roupas, abria a boca, levantar a língua, abaixar a língua, erguia os lábios para ver se não tinha nada colocado. Se a gente tem o peito caído, pedia para levantar os peitos para ver se não tinha nada colado por baixo. A gente agachava, assoprando o braço para ter pressão, três vezes. A revista íntima vem sendo proibida em diversos estabelecimentos prisionais brasileiros. Pelo menos em nove estados foram baixadas normas que vedam a realização de averiguações onde o visitante é obrigado a ficar nu, saltar, agachar ou ter as partes íntimas inspecionadas. Nós ainda não temos instituído escâneres nem raio-x, ainda permanece a visita onde a família tem que se despir, muitas vezes a mãe, porque os pais, eles muitas vezes não querem passar por esse constrangimento. essa pessoa é uma desumanidade. A revista Bechatória, como é feita hoje, ela acaba limitando a visitação. Pais deixam de ir visitar seus filhos e acaba que esse objetivo constitucional do adolescente é ter direito à convivência que contribui para a sua recuperação social. Acaba sendo limitado. Daí a proposta de regulamentar a visita a esses adolescentes. Mandava a gente se despir, tirar a calça, a camisa, leia, sapato, e ficar completamente nu. Aí mandava a gente virar de costas, mandava virar de frente, mandava fazer três agachamentos. Muitas vezes eu ia com o meu menino de 15 anos, passava nós dois na sala, nós dois lá. O adolescente, ele fica recluso durante quase três anos, dependendo do ato infracional, e são poucos os pais que permanecem, porque eles não querem passar por esse tipo de revista. Acontece uma cisão nesse relacionamento. Ao invés da gente melhorar os laços de afetividade, os laços de acompanhamento, nós acabamos por cortar o momento onde é fundamental o acompanhamento do pai, e às vezes da mãe e do companheiro também. A proposta é prever, como regra geral, detector de metal, raio-x, etc. Se ainda assim houver suspeita de que a pessoa possa estar carregando algum bem proibido, um celular, drogas, armas, ela seria separada por uma revista manual, mas sobre a roupa. Não pode mais haver desnudamento. E se a pessoa quiser que isso seja feito em uma sala separada, ela terá direito a isso. Então essa revista que ofende a dignidade da pessoa, invasiva, ela é proibida pelo projeto de lei. Existem formas alternativas. É visto também que a maioria dos objetos mais nocivos que entram dentro das unidades não vem através da visita da família. Eu não vejo como problema pra segurança, porque o projeto prevê que até os funcionários do estabelecimento terão que passar por essa revista, seja técnica, seja manual. E se no local não houver sistema de decrição de metais, de raios-x, etc., a possibilidade de a revista manual ser a regra. O projeto vai até além e prevê que a pessoa pode se negar fazer a visita manual. Agora, ao preço, se ela se negar, ela também não vai poder ter contato com o adolescente lá dentro. A visita vai ser feita num parlatório, separado por um vidro. Não compromete a segurança da unidade. E vai ainda mais fortalecer o vínculo que os familiares têm com esses adolescentes e o vínculo que essa comunidade tem com a unidade de internação. A visitação da unidade de internação.